Agora a gente muda de assunto para falar, para conversar sobre a Associação Madre Tereza, que com o apoio do Lions Club aqui da cidade de Itajaí, é o Lions Club Itajaí Verde Vale, que vai realizar o vigésimo lanche de Páscoa para arrecadar dinheiro, recursos para o Hospital Marieta e também para o Lions. O Hospital Marieta, ele fica aqui na cidade de Itajaí, mas todo mundo sabe que ele atende toda a região da Anfri e precisa muito da nossa ajuda. Então o bate-papo para explicar melhor esse evento, o trabalho da Associação e também do Lions está ao vivo aqui comigo, a Andressa. Tudo bem, Andressa? A Andressa, gente, para quem não conhece, ela é voluntária da Associação Madre Tereza. Tudo bem contigo? Tudo bem. A gente já conversa sobre a Associação porque eu quero apresentar também a Osalete. Tudo bem? Tudo bom. Seja muito bem-vinda, representante do Lions Club Itajaí Verde Vale. Isso mesmo, porque tem vários na cidade, né? Tem vários, cinco clubes de Lions. Para começar a nossa conversa, vamos lembrar para o pessoal de casa o que faz a Associação Madre Tereza. Bom, a Associação Madre Tereza é uma associação beneficente, né? Ela é composta por empresários da cidade de Itajaí que se uniram por um bem maior, né? Que é trabalhar em prol do Hospital Marieta, né? Arrecadando recursos para a melhoria do hospital, né? Tudo voltado para a área do SUS, né? Então, é um trabalho contínuo. No ano passado, tivemos grandes realizações. Toda a clínica João Paulo foi reformada. Iniciamos a reforma do Centro de Estudos dos Residentes, né? Tudo com valor doado pela Associação Madre Tereza. Esse ano, ali no pico do verão, janeiro, fevereiro, teve um... Através de um doador do hospital, surgiu uma campanha com a associação. E a gente arrecadou mais de 45 aparelhos de ar-condicionado para as instalações do SUS do Hospital Marieta. Então, uma associação, como disse, beneficente, que trabalha em prol do bem comum da sociedade, buscando aí a melhoria do atendimento do hospital na parte do SUS. E você está explicando também esse envolvimento da sociedade, nos eventos, né? O café, que a gente já vai dar mais detalhes para vocês daqui a pouco, custa R$ 50,00. Mas se você convida as amigas, a família, com certeza esse envolvimento faz muita diferença. Eu quero falar também um pouquinho do Lions. Qual que é o trabalho que o Lions realiza hoje aqui na cidade? O Lions Club, o Lions Club Itaja Verde Valley, é um clube de serviço que fica, que trabalhamos a serviço da comunidade. Então, nós trabalhamos em prol do Asilo Dom Bosco, nós trabalhamos com cadeiras de roda, cadeiras de banho, muletas, que a gente tem empréstimo para as pessoas que precisam na época que estão mutilados. Então, nós trabalhamos também com a Unacom, que é do hospital, as pessoas que trabalham, que têm câncer. Nós até fizemos uma campanha muito grande agora com a Unacom, fizemos o calendário das mulheres com câncer e passamos semana passada para a irmã a R$ 5.000,00 da campanha que fizemos. Nós fizemos o calendário e neste calendário a gente vendeu e o dinheiro foi todo também para comprar os aparelhos para a Unacom. E as pessoas da comunidade que estão agora assistindo a gente, elas podem ajudar o Lions de alguma forma? Pode, tanto elas como a gente para com elas, né? Que a gente faz os nossos eventos, então o Lions tem dois eventos durante o ano, que seria esse nosso lanche de Páscoa, que é agora, né? É o vigésimo lanche de Páscoa. Sim, já é tradicional. Tradicional, dentro de Itajaí, ali no Guarani. É um lanche muito gostoso, né? Que a gente depois convidamos com a Madre Tereza. Há três anos eles estão junto conosco. Ah, pastaria de três anos, então. É, três anos que eles estão conosco. Quantas pessoas participam mais ou menos desse lanche? Esse ano vai ser 500 pessoas. E nós convidamos também 28 madrinhas, que a gente dá o nome de Madrinhas Solidárias, né? Que são pessoas também da nossa sociedade e também que faz trabalho de voluntários, né? Então, o Lions, nós, é muito bom dentro de Itajaí. A gente ainda não contou para o pessoal de casa. Que dia que é essa delícia! Ah, pois é! Dia 3 de abril, na próxima quarta-feira. A partir de que horas? A partir das duas horas, na Associação Guarani. Bem no centro de Itajaí, no Calçadão, bem facinho de chegar, de localizar. Então, pode convidar as amigas, a família toda. Exato, participar junto com vocês. É um lanche gostoso, tem também sorteio de brindes. Conta um pouquinho dessa programação. A nossa programação, ela tem um destile muito bom, destile de modas, né? Legal, apresentação cultural. Cultural também. E depois é servido o café, um lanche com salgados, tortas, né? As tortas tradicionais, né? Tradicionais, né? É, uma delícia, está imperdível. Tem pessoas que vão nesse lanche só por causa das tortas, né? É verdade. É bem, bem gostoso mesmo. Muito obrigada. Então, a gente, cada ano que faz, a gente está melhorando cada vez mais, né? Obrigada pela participação de vocês hoje. Nós que agradecemos o espaço e convidamos a todos para participar com a gente desse evento que, além de ser uma causa beneficente, né? Que é uma causa muito nobre, mas também é uma forma da gente celebrar a união das pessoas. Com certeza. Obrigada. Obrigada. E nós estamos deixando aqui um convite para participar junto conosco. Viu só, gente? Estarei lá. Então, você participa, come esse lanche gostoso e ainda bate uma foto com a Flávia Jordão. Viu só? Gente, dá tempo de colocar recado na tela? Tem participação?